Quanto à queda de desempenho do Rio Grande do Sul no Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, a professora da Faculdade de Educação aqui da nossa Universidade, o professor Elizabeth Crain, afirmou que enquanto o ENEM privilegia a aplicação prática do conhecimento, a interpretação de conteúdo, muitos colégios ainda investem em práticas educacionais conservadoras, ou seja, o papel do professor nesse processo. Como o ministro vê a possibilidade de mudança dessa realidade? Olha, a julgar pelo que aconteceu com a média nacional, que subiu 10 pontos, nós não fizemos a conta por Estado. Nós não sabemos se isso aconteceu em todos os Estados, mas eu não tive notícia de queda por parte do INEP. Mas não fizemos esse cálculo por Estado, até porque nós julgamos que o ENEM, ele deve ajudar os pais a mensurar a evolução da escola dos seus filhos. Ou seja, está disponível o resultado de 2009 por escola, está disponível o resultado de 2010 por escola. Então, verificar se a adesão da escola ao exame aumentou e se as médias aumentaram. Em geral, isso aconteceu. Tanto é que a média nacional subiu e a diferença da escola pública para a particular diminuiu. Então, é um bom resultado, embora tenhamos muito pela frente ainda. Ninguém pode negar o enorme esforço que ainda tem que ser feito para melhorar os indicadores educacionais. Agora, o ENEM vai ajudar a organizar o ensino médio, assim como a Prova Brasil ajudou a organizar o ensino fundamental. Porque ele diminui aquela carga de decoreba que você tem que ministrar no ensino médio e distribui melhor pelos três anos do ensino médio os conteúdos exigidos pelo ENEM, que são diferentes dos conteúdos exigidos nos processos vestibulares. Agora, a mudança, essa mudança tem um ano praticamente. Faz pouco mais de um ano que nós mudamos a matriz do ENEM. Então, nós temos que dar um pouquinho de tempo ao tempo para que as escolas se adaptem a essa nova transformação que o ENEM propicia de organização curricular.